No Rio de Janeiro, pessoas que investiam em pirâmide financeira tinham ligações com tráfico de drogas. A informação é de Rodrigo Viga. E dos bitcoins, também conhecido como o faraó das criptomoedas, pode ter ligação com tráfico de drogas. É o que aponta uma investigação da polícia fluminense que segue em curso, mesmo após a prisão no mês passado de Gleidson Acácio dos Santos. Pessoas próximas a ele e que investiam no esquema de pirâmide financeira na empresa Gas Consultoria, com sede em Cabo Frio na região dos Lagos, teriam relação, proximidade com bandidos e traficantes de drogas. A Delegacia de Combate à Lavagem de Dinheiro já indiciou o empresário, que é ex-garçom, a esposa dele, uma venezuelana, e também mais 14 pessoas por vários crimes, entre eles o de Lavagem de Dinheiro. A mulher do rei dos bitcoins, Mirelle Zerpa, segue foragida. Teve o nome incluído na lista vermelha da Interpol. A empresa de Gleidson movimentou, ao longo dos últimos anos, cerca de 40 bilhões de reais, especialmente no último ano, ao longo de 12 meses. Gleidson foi preso na mansão em que ele vivia, aqui na zona oeste do Rio de Janeiro, na casa de Alto Luxo, do ex-garçom. Foram apreendidos mais de 160 milhões de reais. Mais de 100 ex-clientes e investidores da Gás Consultoria já procuraram a justiça para tentar recuperar o dinheiro aplicado. O relatório da Polícia Civil já foi entregue ao Ministério Público Estadual, deve seguir para o Ministério Público Federal e Polícia Federal, que também ajudam na investigação envolvendo o faraó dos bitcoins do Rio. Rodrigo Virga.